Os golpistas que hoje são jovens e aplicam golpes a idosos se esquecem que também vão envelhecer, vão ficar velhos. Esse é o tema de hoje do comentário do jornalista Roseval Ferreira. A vigarista que lesou dezenas de idosos no sudoeste goiano, mais precisamente em Rio Verde, infelizmente está longe de ser uma exceção no abuso aos aposentados carentes de suporte. A infeliz aproveitadora, dona de uma lan house, se apresentava como especialista em pagamentos de boletos, tais como luz, água e impostos. E simplesmente mostrava uma quitação falsa, não pagava coisíssima nenhuma. Embora o caso tenha ganhado divulgação na imprensa, porque foram lesadas muitas pessoas de uma só vez, este tipo de enganação vem sendo utilizada na capital e outras cidades, tendo como vítimas cidadãos que não podem contar com o apoio dos familiares. É uma tristeza constatar, sobretudo com o incremento da longevidade dos brasileiros, que muitos não respeitam a tradição de cuidar de pais e avós. Olho no olho, existem jovens, gente que também está quase na curva da vida, que por alguma razão obtusa, pensa que não vão chegar à velhice. Podendo, no futuro, serem explorados também pela insensibilidade de quem não entende que todos possuímos o mesmo destino, morrer cedo ou envelhecer. Simples assim, pense nisso. Além disso, Roseval, eu fico me questionando, será que essas pessoas, em algum momento, independente de região, elas não percebem que elas vão ter que prestar conta com alguém, com um ser superior a nós? Ou seja, pode aprontar aqui do jeito que quiserem e isso nunca vai ter uma conta, a conta nunca vai chegar? Será que essas pessoas pensam nisso também? Ok?